Júlia, eu quero apostar uma corrida com você. No que? Corrida? Como assim? Eu quero ver quem consegue chegar primeiro naquela vila... Pera, tinha uma vila ali na frente, não tinha? Cadê a vila? Júlia? Não tô vendo não. Ah, agora eu vi. Pera, eu tô vendo com você. A vila tá ali, agora eu tô vendo. É, eu consegui ver. Tá, eu quero ver quem consegue chegar primeiro naquela vila. Tá preparada? Quem será, hein? Quem será, hein? Quem chegar por última... Brincadeira, não tá valendo ainda, calma. Sabe por quê? Porque também, enquanto a gente aposta a corrida, eu quero ver se a galera que tá em casa também é bem rápida pra deixar rapidão um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Será que o pessoal vai conseguir? Sim, descobri, hein? Vamos, então, galera, a gente vai apostar a corrida, então vocês têm o tempo até a gente chegar lá pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então tem que ser bem rapidão, porque a gente vai em três. E dois, em um, e tchau! Ficou pra trás, errou! Ai, volta aqui, volta aqui. Ai, não acredito. Vou chegar rapidão, vou chegar. Sai do meu galinha. Ai, eu tropecei na galinha. Ai, 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 eu tropecei na galinha. Eu tropecei na galinha. Tá cheio de galinha aqui. Meu Deus do céu. Tá tudo bem. Eita, eita, e agora? Ai, tem um rio, tem um rio. Ai, meu Deus. Eu não sei se... Vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu não consigo. Eu rio. Ai, ajuda, eu posso ir na minha frente. Não! Vai, 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 vai. Eu vou chegar. Cheguei. Ih, acabou o tempo. E aí, galera? Vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, já comenta aí. E também comenta já. Parabéns, Nona, porque eu ganhei a corrida. Ah, tá. Não foi isso que eu vi, não, hein? Foi, eu acho que eu cheguei primeiro, hein? Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Mas é melhor a gente ver. Depois a galera comenta aí. Galera, quem vocês acham que ganhou? Eu acho que o meu Petra ficou primeiro ali na plantação. Eu acho que o meu foi primeiro. O seu foi primeiro? Hum, será mesmo? Hum, não sei. Eu tenho cá comigo, minhas dúvidas. Tá, então a galera tem que comentar e depois a gente conta a quantidade de votos nos comentários pra saber quem venceu. Que tal? Tá, beleza. Então, quem acha que eu ganhei? Comenta. O Noylan venceu. Quem acha que a Júlia venceu? Comenta. A Júlia venceu. Quem acha que nenhum dos dois ganhou e que os dois perderam? Comenta. Os dois perderam. Entendeu? Por que os dois perderiam? Ah, não sei. Mas às vezes a galera quer trolar a gente. Não faz sentido. Ah, não faz mesmo. Mas afinal de contas. O que faz sentido nessa vida, hein? Nossa, você virou filósofo de repente. Viu? Viu como eu sou um pensador contemporâneo. Muito inteligente agora. Só faltou... É isso aí. Você teria, por acaso, um óculos de grau? Óculos de grau? Como assim? É, porque geralmente os pensadores usam óculos assim. Ficam bem, né? Ah, para, né? Não precisa exigirar também. Ah, eu pensei que eu ia virar um filósofo agora. Que chato. Mas eu vou ver o que tem nesse ferreiro aqui. Porque a gente tem que começar a explorar esse mundo. Nossa. Ó, Júlia. Olha o tanto que tem nesse ferreiro aqui. Deixa eu ver. Nossa, tem... Olha só. Tem muitos itens. Nossa. Eu quero diamante. Ah, pode pegar. Eu já tenho alguns itens de diamante. Vai, eu vou pegar só esse peitoral para mim, tá bom? Tá bom. Nossa, meu. A gente deu sorte grande nesse mundo. Porque a gente já começou com alguns itens de diamante. Com celularzinho. Mas, além disso, a gente começou também com essa vila perto. Que dá... Ó, tem o diamante que ficou lá, Júlia. Além de vários itens legais. Comida e abrigo. A gente também ganhou itens. Olha só. A gente tem sete obsidians. Será que dá para fazer um portal do Nether com isso? Portal do Nether? Eu acho que dá, hein? Será? Deixa eu tentar. Não, acho que vai ficar faltando alguma, sabia? Quantas obsidians? Sete. A gente precisa de doze, né? Não, a obsidia é de doze. Ah, que chato. Tá, mas do mesmo jeito, ó. Faltou só... Não, Júlia. Precisa de dez para fazer o portal. Faltou três. Ah, dez. Faltaram três. Ah, e por pouco a gente já não vai fazer o mesmo. Eu tenho três diamantes. Eu consigo fazer uma picareia. Eu também. Eu já tenho uma picareia de diamante, olha. Ah, então. A gente veio preparada. Será que a gente consegue... Júlia, eu tô vendo lava. Aqui tem lava. Você tem por acaso um ferro? Aham, tenho sim. Faz um balde pra gente. Vou fazer, calma aí. Olha, eu também tenho dois ferros se você precisar. Enquanto isso, eu vou pegar a comidinha e já replantar, tá bom? Beleza. Fazer um balde. Tudo bem, então. Será que vai ser o suficiente pra gente parar no Nether? Eu realmente espero que sim, viu? Espera, enquanto isso, eu tenho que testar uma coisa. Deixa eu ver isso aqui. Eu consegui também um bloco meio estranho. Como assim, um bloco meio estranho? Ele é invisível. Ó. Invisível? Tá vendo? Vai lá pra você ver. Nossa, é mesmo. Que doido. É, eu gostei desse bloco. E ele... Que estranho. Tá, tudo bem. Você conseguiu fazer o balde? Consegui, tô. Tá, deixa eu ver aqui agora. Agora, pega um pouco de... Pera, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente tem duas lavas, não é mesmo? E isso, a gente conseguiu duas obsidias. Mas será que tem mais lava lá embaixo? Será que não dá pra fazer fonte infinita de lava? Será que... Não, pelo jeito não dá. Eu sei uma ideia melhor. Quer ver? Porque, ó. Faltam três obsidias. E se a gente chegar aqui, provavelmente a gente vai conseguir duas. Mas se tiver mais embaixo, a gente pode testar. Só que pra isso, a gente vai precisar de água. Então pega um pouquinho de água lá no poço pra gente, por favorzinho. Ah, tá bom. Vou pegar. Tá bom? Eu vou com você, vai. A gente faz tudo junto, então. Ah, tá. Pegar água no poço. Não, Júlia, não era pra cá. Nossa. Eu caí. Toma cuidado, Júlia. Volta pra cá, Ló. Por quê? Não consigo. Você não estava conseguindo voltar. Eu não consigo voltar. Não sei, não. Eu não sei. Quer dizer, opa, opa, peraí, só um instantinho, só um instantinho. Eu não sei, não, por que eu não consigo. Ai, que estranho, hein? Que estranho, hein? Nossa, socorro. Ô, Júlia, é só subir. Eu também não faço nem ideia por que que tá assim, olha só. Tem alguma coisa que não deixa a gente passar. Ai, viu? E eu consigo até ficar em pé aqui. Olha que legal. Ó, ó. Ah, que chato. Por que será que aconteceu isso, vem? Eu não sei. Eu vou tentar quebrar aqui. Calma aí. Pera. Meu Deus, calma. Pera. Eu esqueci de tampar aqui. Ah, tá. Ah. Nossa. Consegui. Ah, tá. Legal. Tá, que bom. Deixa eu ver. Foi você que colocou o bloco invisível? Não, foi não. É, é. Tá bom, fui eu mesmo. Ah. Não. Mas você acabou de dar. Agora é bom que você tinha. Eu tinha. Não era pra eu ter me entregado. Fui também. Eu deixei muito fácil pra você sabendo. Porque eu, eu, eu não conseguia tampar aqui do lado. Era pra eu ter tampado. Qual o besídio que era mais difícil de quebrar? Ah, não. Ah, tá bom. Você é maluco. Você quase me prendeu ali. Não, tudo bem. Eu vou te trollar também. Não, não, não. Mas, Júlia, foi só um teste. Porque eu queria saber se você ia conseguir pegar a água rápido. Ah, eu queria saber. Tá, mas você conseguiu pegar a água, pelo menos, né? É, consegui, né, meu? Tá, então vamos, vamos lá fazer isso rápido. Porque já tá acontecendo. E daqui a pouco vai começar a chegar um montão de monstros aqui. Então é bom a gente já tá com o portal feito. E depois ir pra alguma casa pra se preparar, né? Verdade. Então vamos lá. Vai, faz o besídio pra gente ir pro Nether. Ô, Júlia. Ô, Júlia. Você sabe que era pra colocar a água em cima dela. Eu não acredito. Ah, agora já era. Ah, veio. Foi de propósito. Foi só uma trollagem com você. Ah, mas de qualquer jeito a gente não ia conseguir mesmo. Agora você não vai pra Nether nenhum, tá? Tchau. Sim, você vai também. Nem queria mesmo, não. Eu que não queria, tá? Você que queria. Eu que não queria. Eu que não queria. Eu que não queria. Eu não gostei de nether, eu não gostei de nether, tchau. Eu não queria. Eu não queria. Eu vou morrer. Que chata.